e aí pessoal tudo bem é há um tempo atrás eu fiz uma aula com uma mostrando aquelas tintas tinta a óleo à base de água que eu comprei na internet e falei que ia fazer um vídeo pra vocês ali é pra gente ver testar a tinta ver como que ela é nessa vai como ela vai se comportar aí aí a tinta essa daqui ó essa marca aqui rives rives acho que eu não sei o nome dela aqui e agora nós vamos fazer uma aula aí para a gente testar essa tinta ver como ela se comporta aí vamos fazer um quadro floral aí de rosas aí vamos ver como que vai ser o a tinta e se ela é boa não tudo bem então vamos nessa aí na água então vamos ver aqui se ela me dilui com água peguei um pouquinho de água no princípio está misturando né tudo belezinha tem um cheirinho de óleo igual a tinta tradicional então vamos fazer um esboço aqui vou fazer um um cesto aqui vou marcar aqui mais ou menos aqui assim cesto não fazer um um vaso vamos ver Mais ou menos isto Aumentar mais um pouquinho Estou achando este vaso aqui muito pequeno Apesar que Vamos aumentar um pouquinho mais Mais ou menos assim Então o que eu vou fazer Vou desenhar as rosas Começar a esboçar as rosas aqui No princípio Não sei se é normal isto aqui Dá uma impressão que Às vezes ela não quer misturar Está vendo Pelo menos Pelo menos é a primeira impressão aqui Que está ficando aqui Só que também pode ser a marca da tinta Viu? Às vezes é uma tinta barata ali E a gente Comprei mesmo para testar Como eu falei para vocês Agora nós vamos saber se é tinta boa Eu não falei nada da tinta Porque Até então eu não tinha Testado a tinta Ver como que ela era Então vou Agora Ver como que ela vai se comportar Aqui na Na tela Mas Isso aí Eu vou fazer só as rosas primeiro Depois eu faço os fundos aí Vou pôr uma rosa mais aqui Vou pôr outra rosa aqui Vou pôr outra rosa aqui Tem um espaço Na verdade eu comprei mais para ver mesmo Assim Curiosidade De repente pode ser uma marca excelente Até o princípio aqui Tem a impressão que fica meio coagulando Assim Não mistura direito Tem algumas tintas importadas Assim que eu sei que é excelente Nunca usei Mas eu tenho certeza que é excelente Agora essa daqui Como eu não conheço Mas assim para a gente Para a gente conhecer mesmo Ver como que é Uma rosa aqui Vamos pôr aqui Geralmente eu gosto de jogar uma rosa aqui Colocar no canto Assim Vou fazer o seguinte Eu Eu vou mudar um pouco aqui A câmera Acho que eu vou me posicionar Do outro lado aqui Que ficou meio ruim aqui para mim Se não eu vou ficar na frente Da câmera Vou dar uma pausa aqui Vou terminar de desenhar Depois a gente continua Eu dou uma pausa Só para ajustar a câmera Vou pegar um verde agora Esse verde que tem ali Vou acrescentar um pouquinho De alisarim crimson As cores são bonitas As cores bem bonitas Vamos ver Vamos ver Vou pegar o alisarim aqui Misturar com Com o verde Essa tinta aqui Geralmente as tintas A base de Tinta óleo A base d'água Tanto dá para usar o óleo Os solventes Os solventes tradicionais Para misturar Como a água Dá para usar os dois Eu sei que dá para usar Agora essa daqui Não sei como que é Mas eu creio que sim Então vamos fazer o seguinte Agora Vou fazer o esboço aqui Eu vou desenhar umas folhas Umas coisas assim Fazer as folhas da rosa Deixar mais verde mesmo aqui Para a gente É Definir aqui Geralmente Faço o esboço Das linhas principais Aí a gente vai Acertando Isso aí Bom Então a gente já continua Só vou dar uma posicionada Aqui na parte da filmagem Aqui E ajeitar aqui A gente continua Dá um pause aí Já continua pessoal Então vamos lá Vamos pegar uns pincéis maiores aí Um pouquinho de água Então vamos lá Olha a base de água Essa é novidade Novidade já faz algum tempo Já que tem Bastante tempo De agora não Então vamos lá Vamos pegar Deixa eu pegar as cores aqui Tudo bem Então vamos começar A fazer as rosas Mais escuras Usar um pouco De alisarim Com esse verde aqui Ele parece um verde esmeralda Para mim É o viridiã Então vamos começar Fazendo as rosas Então Vou escurecer Parte Do miolo dela E vou pegar aqui em volta Vou dar uma escurecida Também Eu vou acrescentar um pouquinho Desse O vermelho aqui Mais claro Parecendo um vermelho Meio francês Esse vermelho aqui Pessoal Não gostei muito Da tinta não Vamos fazer um teste Aqui Vou experimentar Usar o óleo Usar ela com o óleo Para ver se ela fica melhor Ela fica muito pegajosa Parece que Vou começar com o microfone Vou pegar o óleo de linhaça Que é secante Vou fazer um teste Com o óleo de linhaça Com o secante De repente Com o óleo de linhaça E 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 o óleo de linhaça Vamos experimentar então usar o óleo com secante Vou pegar um pouco do Exolv aqui Exolv né Vamos ver se ela mistura bem Já mistura Fica bem melhor Então vamos usar a tinta óleo Então resumindo Ela não é boa para pintar com água não Diluindo a água Para usar com solvente tradicional Ela fica boa Solvente tradicional ela fica boa Pegando um brilho Vou virar a cama um pouquinho Fica melhor Deixa eu ver se ficou Tá bom para vocês aí Pega um pouco de brilho Pegar um pincel maior Agilizar Esse pincelzinho muito Misturar aqui o medium Então aqui para quem não sabe como que eu misturo Aqui tem um óleo de linhaça com secante Um pouquinho de secante de cobalto Geralmente num frasco desse aqui Eu coloco assim de secante Daqui para baixo o restante óleo de linhaça Aqui tem um EcoSolve Aí eu jogo essa mistura ali Coloco mais um tanto Um tanto aí de EcoSolve aqui para Ou Terebentina Para acelerar Deixar a tinta mais fluida Principalmente na primeira camada magra da pintura Eu gosto de usar Aqui eu só vou Preencher Os espaços Só marcar os valores aqui Depois eu venho definindo A princípio são Só posicionando os espaços aqui Onde vai ser as flores O objetivo aqui é preencher a tela Eu venho detalhando Então Aqui eu não me preocupo muito em Em detalhes não Isso aí Basicamente é isso aí Vou acrescentar mais verde na mistura Aquele verde lá O Veridiano aqui Dessa marca Vou misturar um pouco desse aqui Uma clareadinha E um pouquinho de verde Para dar uma queimada No vermelho Para dar uma quebradinha Então aqui eu vou Deixa eu até colocar aqui Para vocês Verem as cores aqui Como é fundo né Vou pegar esses dois verdes aqui Um pouquinho do vermelho Vou fazer o fundo aqui Onde vai ser As folhas Com poucas pinceladas Pode até fazer assim Poucas pinceladas Eu pego um tom mais escuro Eu vou preenchendo todo esse espaço aqui Eu venho definindo aqui O que eu quero mais claro Fazer as rosas Fazer as folhas Deixa eu dar uma olhada aqui Para ver o brilho Vou tentar levantar esse cavalete Aqui Está pegando muito brilho Da luz aqui Fica um bom para vocês Verem aí Vou ajustar aqui Para ver se reduz o brilho Para mim ficou melhor A tela mais em pé Isso aí Só vou distanciar um pouco O cavalete Melhor né É querendo não Pega um pouquinho de brilho Não queria que pegasse Esse brilho da tela Na tela Um pouquinho de brilho Vai pegar mesmo Mas está bom Vamos continuar então Pegar um pouquinho de azul Eu vou pegar um pouquinho Do que tem aqui Estou usando o que tem Então Aqui tem branco Vou acrescentar um pouquinho De branco também Então aqui é o seguinte Vou pegar essa mistura aqui Mais escura Vou acrescentar azul Um pouquinho de branco Então mais assim Cinzentado Uma luz mais fria Vamos dar uma Definir aqui Algumas pétalas É isso aí Agora o que eu vou fazer Vou pegar um tom Esse marrom aqui Escuro Deixa eu ver O que eu posso misturar Aqui Um pouquinho de ocre Essas tintas É que é muito pouquinha Tinta Não dá pra muita coisa Vou pegar esse tom aqui Um pouquinho mais de ocre Um pouquinho de alisarinho O que eu vou fazer Eu vou definir aqui Onde vai ser o Aqui onde vai ser A mesa Parte da mesa Tinta mais fluida Como eu falei pra vocês Aqui nessa etapa Da pintura A gente trabalha com cores Mais fluida Com as tintas Mais fluida Lembrando que tem uma imprimatura na tela Eu já deixo algumas telas prontas Assim Com tons mais neutro Então aqui vai ser o vaso Aqui vai ser o vaso Tem que continuar Como o vaso é transparente Esse tom aqui Ele continua Só vou deixar Uma Bem de leve Uma marcação Pra mim saber Onde que é a linha do vaso Então vamos pegar Uns cores mais neutra Os bagunços Mais aqui O fundo Isso aí Eu vou acrescentar agora Na parte de cima Nessa mistura Aqui Então mais azulado Aqui Nesse verde Com vermelho Aqui Pra formar um cinza Mais escuro E agora Nós vamos fazer o seguinte Vamos espalhar Na tela toda Esse tom Já aproveitando A tonalidade Do fundo Já Aqui eu só espalho Vou puxando algumas cores Que já tem Aqui não Das folhas E aqui Eu vou trabalhando Com uma tinta Bem fluida Eu vou jogando Camadas Depois Até ficar Do agrado Eu jogo Uma tinta Mais magra Depois Eu vou trabalhar Com uma tinta Mais fluida Na segunda etapa Da pintura Aí Trabalhando Com as cores Mais transparentes Aqui eu uso As tintas Transparentes O objetivo principal Que nem eu falei Pra vocês É preencher A tela Preencher a tela Pra depois A gente Fique trabalhando Então Eu uso Desde o medium Eu uso um medium Mais magro Também Que é um medium Mais magro Com menos óleo Mais adição De terebentina Ou um eco Solve O solvente A tinta Fica mais fina Mais fluida Se for com óleo O óleo Ele é mais viscoso Fica mais grosso Então Pra fazer essa camada Aqui É uma tinta Mais magra Mais fluida Primeira camada E depois Nós vamos trabalhando Proximo Como eu já tinha Um fundo Ali Uma imprimatura Na tela Então não tem A necessidade De eu tentar Ficar Tentando preencher A tela toda Porque já tem Cor Já Fica até mais fácil Uma imprimatura Mais neutra Facilita depois A aplicação De outras cores Até pra trabalhar Fica bem melhor Eu gosto De deixar as telas Prontas Já assim Com imprimatura Por causa disso aí Agora Esse mesmo tom Aqui Eu vou Preencher o vaso Porque o vaso Ele é transparente Então as cores As cores do vaso Praticamente É o que está em volta Depois eu jogo Alguma sombra Então as tonalidades Que estão em volta É o que É o que vai definir O vaso Então aqui Praticamente Eu Fiz a definição Aí Dos vasos Da tela Defini toda De uma forma Tinta bem diluída O que eu vou fazer Agora Eu vou vir trabalhando Por cima Se eu quiser Eu posso pegar Um pincel macio Deixa eu ver um pincel Bem macio Aqui Que esteja seco Esse aqui Está mais grande Uma trincha Eu gosto Daqueles Até mais macio Tem os atlas Ó Esse aqui Está bom Você pode vir Trabalhando Aqui Veio De uma Lisada Se você quiser Também Não é obrigatório Tirar um pouco Os traços As formas Das pinceladas Aqui Mas eu praticamente Se eu basicamente Eu gosto Tem gente que quer Alisar aqui Se quiser Pode pegar um pincel Assim O certo É um pincel Bem macio É que Os meus aqui Estão bem velhos Eu gosto desse aqui Esse pelo Aqui Essa cerda Aqui Bem macio Esse aqui É pequeno Bom seria Um maior Eu vou passar Aqui para vocês Verem aqui É a marca Atlas Pincel Atlas Essa marca Aqui é boa Cai um pincel Um pelinho Você faz isso aqui Puxa aqui Pesca ele Então é isso aí Então essa etapa Aí pessoal Ela está pronta Só vou dar uma Lisada aqui Depois a gente Vai continuar aí Para ela não ficar Muito extensa Na segunda aula A gente continua Dando Dando forma Aí Vou dar uma Lisadinha aqui Praticamente isso aí Vou dar mais uma forma Em alguns Alguma parte Aqui Aqui é o seguinte Então o que define O vaso aqui Transparência É as pinceladas Então o que eu vou fazer aqui Fazer o Alguma sombra Algum detalhezinho Basicamente É isso aí Aqui tem uma rosa Embaixo Eu passei em cima Aqui Então vamos marcar Ela aqui Aqui vai ter uma rosa Não pode passando muito não Senão vai ficando Já começa a perder A transparência Vamos pegar uma luz aqui Aqui tem uma rosa Aqui tem uma rosa Basicamente é isso aí Primeira base da pintura Então Eu vou ficando por aqui pessoal Pra essa aula não ficar muito extensa Já deu 23 minutos aí Aí depois a gente vai ter os próximos passos aí Aí Acompanhe nos próximos passos aí, tá bom? Então até mais pessoal Até a próxima aula Da continuação aí Das flores aí Então Isso aqui é só uma base Então até mais